Quem vê aquela casa de caboclo Feita de paile e reboco Que a mata beija e abraça Como pode saber Olhando a sina de fora Que dentro desse rancho mora A mais bela flor da raça Falo da rosa Que quando me beija a minha pele Acobrei a minha alma e chora Glor mestiça Que não tem receio Em ser brasiliana Quando aflora Bendito Aquele que semeia Verdes a mão cheia E diz a flor floreia Quem vê aquela casa de caboclo Feita de paile e reboco Que a mata beija e abraça Como pode saber Olhando a sina de fora Que dentro desse rancho mora A mais bela flor da raça Falo da rosa Que quando me beija a minha pele A cobreia Minha alma e chora Glor mestiça Que não tem receio Em ser brasiliana Quando aflora Glor mestiça Que não tem receio Bendito Aquele que semeia Verdes a mão cheia E diz a flor floreia Glor mestiça Que não tem receio O mar né